Salve família, beleza? Tchê Bagual aqui então Vamos meter bala na continuação do pântano Lembrando que esse vídeo vai ser demorado Eu vou explicar detalhe por detalhe pra vocês Então se vocês seguirem o que eu tenho pra dizer Você que não é tão experiente, seus likes Você vai se dar bem nessa parte Caso contrário aí é de cada um Então é só seguir o que eu vou explicar pra vocês agora Não tem erro Então vamos começar então, certo? Vamos seguir aqui Nessa parte aqui, já vou explicar pra vocês Dentro desses quadrados aí Eu quebrei eles várias vezes O único que eu achei alguma coisa interessante foi esse aqui Que foi uma ampola de não me lembro o que é Não achei nada de interessante Nessa parte aqui Quando vocês chegarem aqui Vou estar cheio de robôs e vai ter dois robôs gigantes Aquele que tem uma bola em cada braço, certo? Ok, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar direto A gente não vai pegar borboleta A gente não vai pegar porra nenhuma Aqui a gente vai reto Sempre cuidando com o canhão que vai estar lá em cima Atirando em vocês Vai ter robô pra tudo que é lado aqui Vai ter item pra pegar Eu sei que vocês vão estar afobados Mas não pega, cara Não pega Não vale a pena se matar Beleza? Confia No que eu tô falando Que não tem erro, tá? Vamos seguir em frente aqui Desvia desse boneco aí Lembrando Aqui, aqui Essa escada vai Não vai estar aqui E essa porta vai estar fechada, tá? A gente vai seguir por aqui Vai até o final das palafitas aqui E aqui nesse cantinho Exatamente aqui E nesse cantinho aqui A gente vai pegar uma pedra da lua crescente Pegou a pedra da lua crescente A gente vai aqui nesse elevador aqui E vai pular ali, ó Aqui em cima desse elevador aqui Você vai pegar uma lata de fogo Tem a de descarga elétrica Tem a de fogo E tem a de aço Pegou a lata de fogo A gente vai pular pra cá Cuidado aqui Espero que vocês tenham a arma bem upada Pra jogar aqui Pra não sofrer Tá? Matou esses pangaré aqui Vamos pegar um fragmento estrela Aqui no canto Pegou a parada ali Vamos voltar Vamos descer aqui embaixo Vai vir a mulher do guarda-chuva Prepare o ataque carregado E dale Matou ela Aqui dentro vai ter outra Mesmo esquema Poim Tá? E aqui nesse cantinho aqui A gente vai pegar um ergo de 500 Beleza? Pegou o ergo de 500 Vamos subir aqui Tem problema apanhar Tá? Matou o cara aqui Agora sim nós vamos liberar aquela porta lá Vamos ativar a fogueira aqui Vamos liberar a porta Liberamos a porta ali Sentamos na fogueira Recuperamos a nossa vida Nossas coisas Beleza? Então família Agora aqui ó Nesse elevador suspenso aqui ó Enquanto cair aqui Aqui em cima A gente vai pegar uma ampola de resistência especial Pegou a ampola de resistência especial Aqui em cima aqui ó Bem na pontinha ali ó Ai Quase que eu esqueço esse Banguela aqui Matei ele Bem na pontinha ali Nós vamos pegar uma proteção Emergencial Gemini Se tu não quiser pegar Não vai Mas lembrando Tem que cair no meio do barrote Porque ó Tá vendo ó Tem várias madeiras Mas é fake Tu morre se tu cair pros lados Cai no meio ó Tá vendo? Se tu cair um pouquinho pra direita Um pouquinho pra esquerda É adeus tia Chica Joãozinho caiu no poço Pegou aí a proteção Emergencial de Gemini É só tu vir correndo aqui E pular pra direita Exatamente como eu fiz agora Tomada 2 Ação Então Vamos vir aqui Vim aqui E vamos cair assim Tá? Mas lembrando Eu sempre sou Eu sempre vou pra frente E pulo pro lado Ou rolo pra frente Só que sempre Quando eu vou gravar Acontece esse tipo de coisa Caralho Doeu hein Beleza? Vamos seguir aqui então Agora aqui é o seguinte ó Aqui família Aqui vai ter Armadilha dos bichos Se eles baterem naquele tonel E tu tiver perto O tonel vai te empurrar Pra longe que tu vai morrer O que que você faz? Você agra todos eles E vem pra cá Se tu não quiser morrer A chance de morrer É muito grande Tá? Até pra quem tem Certa habilidade ó Deixa eles virem pra cá Vieram mais perto Fora da linha do tonel Vocês vêm aqui e matam Matou Agora dá pra enfrentar Aquele grandão lá ó Até o grandão Dá pra trazer pra cá Porque tem outro Boca de fronha lá ó Tá vendo? Ó Ou você pode dar Item de arremesso Como você preferir É Ponteu Aí ó Morreu Pegou o item Tranquilo Beleza Tranquilinho Se tu bater no tonel Tu tá morto Tá? Aí nesse baú vermelho Aqui ó A gente vai pegar Um calibre legionário Que é o item que Melhora o seu braço Mecânico Então vamos seguir agora Agora que é o O pepino Tá? Eu morri mais de Doze vezes Pegando esse item Então eu não aconselho Vocês pegar ele Se vocês pegarem Provavelmente Se você tiver melhor Mais sorte que eu Vocês não vão morrer Tá? Espero que não Beleza? Vamos esperar a bola Sair Aqui Bem aqui no final A gente vai pegar Uma ampola De resistência De atributo Pegou a ampola De resistência De atributo Aqui vai Materializar Uma borboleta Não morreu Aqui vai Materializar Uma borboleta E matando ela Você vai ganhar Uma manivela De avanço Então aqui É só ter um pouquinho De paciência Já vou falar Pra vocês O local Esse que tu mora Direto Tá? Coisa chata Do caramba Vamos seguir aqui Vamos matar Esse pangaré Aqui Espera a bola Passar Bem aqui Nesse cantinho Aqui A gente vai pegar Um ergo Vivido De 300 Tá? Pegou O ergo Vivido De 300 Agora é o seguinte Cara Aqui eu morri Como vocês podem ver Ali na frente O time Dessas bolas Cara É uma coisa Impressionante Passou Aqui vai materializar Uma borboleta Foquem nela Tá? Foquem em matar A borboleta Você matando A borboleta Ela vai te dar Uma pedra Da lua Minguante Matou a borboleta Vamos matar Esse outro Cara Aqui É aqui Que você Provavelmente Vai morrer Tá? Se você Ignorar o item Você não vai morrer Tá? Mas você Tentar pegar Eu aconselho Não pegar o item Pra não morrer Porque Quando ele pega O item Ele dá uma leve Travadinha O boneco Eu aviso vocês É melhor passar E ir embora Do que morrer Tentando pegar Esse item Aí Tá? Ele vai tá Aqui no meio Aqui Tá? O que que é Que tá ali No meio Vai ter um abrasivo De descarga elétrica Que é aquele Encantamento Que deixa a arma Com dano elétrico Temporário Menos tempo Do que O rebolo Tá? Mas eu não aconselho Vocês pegar Porque vocês vão Acabar morrendo Tá? Certo? Então beleza Então seguindo Família Aqui nesse cantinho Aqui ó Nós vamos pegar Um ergo escuro Que te dá Mil ergos Tá bom? Bem nesse cantinho Aqui Tá bom? Pegando o ergo escuro Pegando o ergo escuro De mil A gente vai seguir Pro outro lado Aqui Vamos cair Aqui Aqui tem uma sacada Tá? Vou explicar pra vocês Ali na ponta Do desfiladeiro Vai ter um 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 Abrasivo de fogo Que ele encanta A arma de fogo Com Menos tempo Que o rebolo Certo? Porém Aqui vai ter uma borboleta E a borboleta Tu sabe Se você ir pra direita Ela vai pra esquerda Se tu ir pra frente Ela vai pra trás Né? Então O que eu sugiro Você fazer Cai bem aqui No cantinho Aqui Certo? Deixa a bola descer Aí ó Cai bem no cantinho Aqui Você vai pegar O abrasivo E o bagulinho Vai começar a piscar Que vai ter a borboleta Pegou o abrasivo Aqui Na transição Aí Pegou o abrasivo Tu andar um pouquinho Pra frente A borboleta Vai aparecer Se você passar Dela Ela vai descer E tu tá fudido Na transição Vocês vão ver Que eu quase me matei Pra pegar ela Mas eu fiz duas vezes Isso aqui Uma delas Eu não gravei Esqueci de gravar E perdi O que que eu fiz? Eu peguei Ela apareceu Eu fiquei aqui atrás Aqui no cantinho Aqui Deixei ela indo Lá pra frente Deixei ela indo Lá pra frente Certo? Aí eu fui avançando E eu vim um pouquinho Pra direita Levemente Ela ficou presa Lá no cantinho Aí eu vim ali E matei ela Isso Na run Que eu não consegui gravar Aqui eu gravei Eu quase me matei Tentando matar ela ali Tá? Mas se tu fizer Com calma Ela fica presa Ali no cantinho E tu mata Sem problema nenhum Na transição Vocês vão ver Eu quase me suicidando Pra matar ela E ela vai dropar Uma pedra da lua Minguante também Visto aí a cagada A gente vai subir O morrinho aqui Vai derrotar Esses três bichos Aqui Tá? Derrotando Esses três Esses três malas Sem alça Aqui ó Deixa eu olhar Meu teleprompter Aqui Aqui nós vamos pegar Uma ampola Uma ampola Cadê a ampola? Uma ampola De purificação De atributo Vem aqui assim Pegou aí a ampola Vamos derrotar o urso Lembrando que o urso Dropa item aleatório Se tiver arma pesada Ele nem vai conseguir Te bater O menino vai ficar Com soluço aí ó Lembrando que ele Dropa itens aleatórios É que nem os outros Bichos lá Tá? Derrotando o urso Abrindo esse baú aqui A gente vai pegar Um item chamado Cartucho de interrupção Do arco Ele Ele Diminui o damage De interrupção Tá bom? Vou mostrar qual que é O cartucho Depois na transição Mostra eu pegando Tá? É esse cartucho aqui ó Esse aqui Ele Esse aqui Esse cartucho Rosinha aqui Beleza? Seguimos então Aqui pra cá Agora nós vamos liberar Aquele atalho Da escada Que eu comentei Anteriormente lá Que a escada Não tava lá Certo? Que é essa aqui ó Aí se você perdeu Muita vida Ou se lascou ali Você desce Ele recupera a vida E sobe aqui E seguimos a viagem Tá bom? Beleza Cuidado que aqui Vai sair um bicho Aqui pela essa parede Tá? E aqui Nessa pontinha aqui A gente vai pegar Aqui Um ergo Vivido De 300 Tá? Pegou o ergo Vivido De 300 Aqui dentro Vai ter uma Daquelas mulher Com um garrafão Na mão Que Parece que não More nunca Mas tu tem A arma pesada Você vai dar E3 Nela Vai tontear E vai finalizar E já era Finalizou ela Nesse baú aqui A gente vai pegar Uma arma Que eu não testei Ela ainda Pretendo testar Ela no futuro Uma arma chamada Lâmina da lança De longa urbana Acho que é isso mesmo O nome dela Vou verificar aqui Isso aí Não Punho da Aqui Punho da lança É Lâmina da lança Da longa Longa urbana Isso aí Meu Deus Cada nome de arma Que eu vou te contar Aí mano Subindo aqui A gente vai lutar Com aquele boneco gigante Sabe Um bonecão gigante Derrotando ele Você vai ganhar Uma pedra da lua do pacto E um armuleto de salto Armuleto de salto É esse aqui Cadê aqui É esse aqui Ele aumenta mais A tua barra de vigor Tá Não a regeneração Ele aumenta mais O tamanho da barra de vigor A regeneração É o da paciência Tá Na transição Derrotando o boneco ali Eu esqueci de pegar Esse item aqui A gente vai pegar Uma garrafa de fluido Que é um item Corporal Que é um item Que a gente usa Para arremesso Aí já Já de saída Vocês já viram Pegar aí Eu também sou filho de Deus Também era né Beleza Aqui a gente vai entrar Aqui família E vai derrotar O menino aqui Certo Aqui Bem aqui A gente vai pegar Um ergo escuro De mil Exatamente aqui Pegou o ergo escuro De mil A gente vai descer A torre agora Tá A gente vai descer A torre Vai ter dois bonecos Aqui para enfrentar Cuidado com os Barril de fogo Matando esses dois Boca de bueiro Aqui a gente vai pegar Um ergo escuro De mil Também Exatamente aqui Beleza Pegou o ergo escuro Liberamos o atalho Saímos aqui Onde vai estar Aquele mundaréu De máquina Porque eu já matei Mas aí qualquer coisa Eu mostro para vocês Verem Agora a gente vai lá Desligar o canhão Tá Aqui Caso vocês tiver Curiosidade de destruir As caixas quadradas Grandes É só atrair Aquele boss Com as duas bolas Que giram O boss mecânico Gigante Para perto Daquelas caixas Que eles pisam em cima E quebram a caixa Para vocês Mas é uma perda De tempo Porque vai Olha aqui Essas caixas quadradas Só vai ter uns bonecos Idiotas ali dentro E teoricamente Não tem nada de bom De valor Pelo menos Nas runs Que eu joguei Não tinha Então aqui Sério? Estou tentando Bater Faz meia hora Obrigado Obrigado E put lag Então aqui Nós vamos destruir O canhão Agora Beleza Vamos destruir O canhão Destruindo o canhão Vamos seguir em frente Aqui para liberar Um safe Beleza Vamos seguir Em frente Aqui Vamos liberar Um safe Acho que até Tem um item Aqui na esquerda Que eu deixei De pegar Bem ali Na frente Aqui vai tremer É o boss Que vai passar Embaixo Sei lá Que diabo Que é Vamos ativar A fogueira Aqui do Elon Musk Aquele cara Ali faz parte Da quest Do Alidoro Do cachorro E aquela Portão Ali Só vai Se abrir Quando você Acho que No capítulo Nove Do nove Ou no dez Eu não lembro Agora Aqui tu vai Ativar Starlink Do Elon Musk Ativou Starlink Do Elon Musk Aqui a gente Vai pegar Um documento Chamado Caderno Da sentinela Caderninho Verde Caderno Da sentinela Visto Pegar O caderno Da sentinela O que Que nós Vamos Fazer A gente Entregou A gente Vai voltar Lá Para outra Fogueira Agora Nessa Fogueira Aqui Então Vamos lá Família Vamos pegar As quatro Borboletas E a gente Vai pegar As quatro Borboletas Sem limpar A área Depois das Borboletas Que vocês Vão ali Limpar A área Beleza Porque entre Limpar A área Pegar Borboleta É um Saco Lembrando Que o canhão A gente Já desativou Então Vamos ligeiro Pegar As borboletas A primeira É uma Dourada Que vai Te dropar Uma pedra Da lua Nova Do pacto Ela vai Nascer Exatamente Aqui Assim Senta O sarafo Nela Acaba Com ela Logo Pegar 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 A pedra Da lua Nova Do pacto A próxima Borboleta Ela vai Nascer Aqui Vai ter Os monstros Gigantes Não precisa Se preocupar Eles são Muito lentos Não vão Atrasar O teu Uplay O problema Daqui É o canhão A próxima Borboleta Que dropa Uma Manivela De equilíbrio Ela vai Nascer Exatamente Aqui Senta O sarrafo Nela Sentou O sarrafo Nela Ué Tá dormindo O menino Aqui Tinha que ter Um robô Aqui pra me Bater Estranho Tá dormindo Tá de férias Enfim Bate Nela Aqui Estoura Ela Aqui Pega Manivela De equilíbrio Pegou Manivela De equilíbrio Aposta Uma Borboleta Mesma Coisa Vier Os bichos Aqui Esquece Os bichos São lentos Mata Os robozinhos Aí ó Vem aqui Mata Os robozinhos Já era Tá Matou O robozinho A próxima Borboleta Vai nascer Aqui Certo É aquela 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 Vermelhinha Não é a rosa Que some A vermelhinha Se tu vai pra direita Ela vai pra esquerda Tá ligado Como eu falei Anteriormente Lá na parte Da bola Que rola Tá Matando ela Aqui tu vai pegar Uma Manivela De motricidade Tá Bora A próxima borboleta Vai tá lá no canto esquerdo Do mapa Tá Vai ter os bichos grandes Aqui é só desviar deles Eles não incomodam Entendeu É tranquilo O que te incomoda É esses robozinhos Que vem Que vem aí Os robozinhos Pela metade Que vem por dentro D'água Tá Vou matar Isso aqui Tá A borboleta Vai nascer Bem aqui Você pode usar O seu O seu gancho Pra encostar Nela Matando essa Borboleta Aqui Ela vai dropar Um acelerador Alquímico Estabilizado Que é aquele item Pra acelerar A produção De fruto Dourado Da árvore Dourada Bem aqui Assim Pegou aí O bagulho Do acelerador Químico Do caralho A gente vai vir aqui A última borboleta Que tem nessa área Aqui Ela vai nascer Exatamente aqui Nessa carroça Aqui Tá Olha aí Que tá vindo aí Beleza Ela vai nascer Aqui E você matando Ela Ela vai te dar Um acelerador Alquímico Beleza Pegamos as borboletas Certo Agora sim Você vai ali Você vai ali Se você apanhou Você descansa Na fogueira Vem aqui E mata Todos os robôs Que tem na área Todos os robôs Que tem na área Pra facilitar A sua mobilidade Pra depois Pegar os itens Tá bom Eu vou mostrar Os itens pra vocês Vocês fazem de conta Que eu matei os robôs Tá Beleza Então a gente vai começar Agora aqui então Saindo da caverna Eu resetei Negroperei minha vida A gente vai sair Aqui pela direita Cuidado Com a corrupção Aqui em cima Vai ter dois robôs Pra você matar E eu não vou botar O item da transição Porque é um item Medíocre Resumindo Aqui a gente vai pegar Um cano afiado De arremesso Nunca usei Deve ser uma porcaria Tá Pegou o cano aí Afiado de arremesso Sem transição Sem nada Tá Então seguindo aqui Família Aqui em cima Desse monte Aqui de sucata Aqui de robô A gente vai pegar Um ergo vivido De 300 Tá Pegou o ergo vivido De 300 A gente vai Pela direita Aqui Vai ter dois robôs Pra vocês matarem Aqui Matamos dois robôs Você vai abrir Essa caixa A gente vai pegar Uma caixa De coleção De luxo Do Vegnini Que você entra Pro Vegnini Entrega lá Pro Pro Mordomo do Vegnini E ele amplia A loja Do Vegnini Beleza? Pegou aí então A caixa do Vegnini A gente vai Pela direita Esse item também Não vou botar transição Vou direto Só vou parar Para o telepronter Bem aqui No meio da água Aqui tu vai pegar Uma roda de arremesso Uma roda dentada De arremesso Tá ligado? Então Roda dentada De arremesso Fogo nela Seguindo então Aqui pro meio Aqui da Da sucatalhada Bem aqui em cima Aqui ó A gente vai pegar Um ergo Resplandecente Que é um ergo Que dá 700 ergos 700 almas Pra você Usar aí Como você Desejar Pegou aí Pegou aí O de 700 Lembrando Que só vai ter Os robôzões gigantes Girando Se vocês quiserem Matar eles Antes também De fazer O que eu estou Fazendo aqui Fica à vontade Bem aqui assim Em cima aqui A gente vai pegar Uma pedra da lua Minguante Bem aqui assim Né? E bem aqui ó Nessa ponta Do lago aqui A gente vai pegar Uma granada De aglomeração Pegou aí A granada De aglomeração A gente vai bem Pro canto esquerdo Do mapa aqui Certo? Aqui em cima Do morro aqui Vai ter um Vai ter um Um robozinho Aqui escondido Pra matar ó Vamos pegar O item dele Aqui ó Aqui em cima A gente vai encontrar Um catalisador De fábulas Que vocês já sabem Pra que serve Pegando o catalisador De fábulas O último item Dessa área Vai estar aqui Em cima Que é um ergo De mil Um ergo escuro De mil Vai estar bem Aqui em cima Tá vendo Porque eu falei Pra limpar a área Tá aí ó Tá aí a explicação Pegou o ergo Escudo de mil A gente vai seguir Agora pra cá Aqui ó Nessa cabaninha Aqui Aqui vai ter Um mini boss Pra enfrentar ele Não é difícil Mas se tu bobear Ele te mata Tá? Certo? Aqui na sacada Da cabana A gente vai pegar Uma pedra da lua Crescente Bem aqui assim Pegando a pedra Da lua Crescente A gente vai Vim aqui Em cima Dessa caixa A gente vai Pegar um documento Chamado Relatório Do Caralho Eu escrevi Peido Mas não é peido Tenho certeza Que não é peido Cadê aqui? Relatório Relatório Do pedido De experiência Do cobaia 890 Do peido Eu escrevi Pegou o relatório Aí família A gente vai Descer aqui Embaixo Vai enfrentar O doutor Aqui E você vai Ganhar a máscara Do doutor Coruja Quando você Vence ele Vencendo o doutor Coruja A gente vai Voltar E aí fica Eu Eu nessa hora Agora Eu fui Enfrentar Os robôs Gigantes E cada um Que você Derrota Deles Tenta Sempre Chamar Eles Aqui Fora Do lago Da corrupção Cuidado Que todo O ataque Que ele Acertar Vocês Ficam Com dano De choque E você Sabe Que o Choque Atrasa A recuperação De estamina Então Pra você Morrer Dois palitos Tá Então Lembrando Que além De Eles Podem Quebrar Essas Caixas Pra vocês Que eu Não achei Nada De interessante Só tem Robô Aí dentro Parado Derrotando Os dois Cada um Vai Dropar Um quartzo Beleza Feito Família Então Beleza Essa área Aqui Tá Limpa Né Mostrei Pra vocês Aí O que Tem E O que Não Tem Vai Chegar Uma Hora Durante A Gameplay De Vocês Que Vocês Vão Ter Que Voltar Aqui Ensinar Esse Cara Fazer Outra Coisa Vou Mostrar Pra Vocês Durante O decorrer Dos Vídeos Agora A gente Vai Dar TP Lá No Lá Na Ponte Certo E A gente Vai Falar Com O cachorrinho Lá Tá Beleza Lembrando Se Vai Chegar O Momento Do Jogo Né Que Eu Devo Ter Falado Nos Outros Vídeos Que Você Vai Falar Lá Com A Mulher Que Conserta A Arma E Monta Arma E Etc Nesse Capítulo O Cachorro Não Vai Estar Mais Lá No Hotel Ela Vai Te Entregar Uma Luva Você Vai Lá Entrega A Luva Para Ele Entregando Entregando A Luva Para Ele Você Vai Vim Aqui Vai Falar Com Esse Cara Aqui Depois Que Tu Entregar A Luva Para Ele Vai Aparecer Opções De Conversa Você Escolhe Sobre O Alidouro Certo Ele Vai Fazer O Que Ele Vai Te Entregar Um Daqueles Negócios Crípticos Lá Para O Vegnini Decifrar Calma Você Vai Falar Sobre O Cachorro Com Ele Terminando O Diálogo A Primeira Coisa Que Ele Vai Te Entregar É Isso Aqui Procura Esse Alidouro Aí Tu Termina De Esgotar Todos Os Diálogos Com Ele Vai Te Entregar O Bagulho Esse Para Levar Lá No Vegnini Para Decifrar Na Transição Aí Visto Aí Ele Pegou O Papel Ali E O Bagulho Para Decifrar Certo A A Gente Vai Teletransplantar Lá Para O Inicio Do Pântano Aí A 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 Cachorro 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 De novo Lá vai aparecer até a cabeça Do cachorro aqui Se eu tiver a transição pra mostrar pra vocês Eu mostro, tá? A minha cabeça Você vai voltar lá, falar com aquele cachorrinho E ele vai te dar um ergo Não lembro que ergo que é Beleza? Você vai voltar ali, vai falar com ele lá de novo Ele vai te entregar um ergo Tá? Na transição Ele te entregando o ergo aí Vocês viram entregando o ergo pra vocês Aí chega o momento de enfrentar o boss, tá? Vamos enfrentar o boss aqui Certo? Você vai, ele é dois estágios Quando você terminar de matar o boss O cachorro vai aparecer exatamente ali atrás da fogueira Beleza, viram aí o cachorro Você conversa com ele Ele vai dizer que vai estar lá no hotel disponível pra nós Feito tudo isso que eu falei pra vocês Vai A hora que vocês teletransportarem pro hotel Vai ter que estar exatamente assim, ó Vai ter que ter a véia pra conversar A caixa pra entregar O cachorro pra conversar E o VEGNINI pra conversar Tá? Então a gente vai lá pro hotel Krat Agora a gente vai fazer a parte final do vídeo Que eu sempre faço a parte final Eu nunca pego os itens que eu tenho que levar pro hotel Eu paro tudo e vou lá e entrego Não, eu deixo sempre no final Beleza? Então agora aqui pra começar a brincadeira A gente já vem aqui, ó Fala com o bordomo Eu não vou entregar Vou mostrar pra vocês, ó Tá aqui a loja Beleza? Agora eu vou entregar, ó Entreguei Ele vai me dar um ergo escuro Você vai conversar com ele E aí você vai ver que tem aqui, ó Mais um Uns negocinhos pra você comprar aqui Uma arma e etc e tal Lembrando que compre em todas as armas Se você for platinar Tá bom? Aí vamos falar com o VEGNINI Ver o que ele vai dizer Ó, ele vai entregar a bateria de chumbo ácido Que eu acho que é pra gente usar no submarino Que a gente entregou o ergo amarelo pra ele Pra fazer, eu acho que fez o combustível submarino Aí a gente vai lá conversar com o Com o cachorro, boca de bueiro Beleza? Se você derrotou o boss lá no panto Lembrando que você pode escolher Ou a espada com o ergo do boss Ou o anel Lembrando a minha dica que eu dou pra vocês Vocês pegam todas as armas de início Da segunda run pra platinar Vocês pegam os anéis, tá bom? Peguei a espada Essa espada, essa katana é uma das melhores do jogo E agora a gente vai conversar com a guria Lembrando, capítulo 5 A guria fala uns bagulhos diferentes Nesse capítulo aqui que a gente tá Que é o 8 Ela entrega a luva pra entregar pro cachorro E pra quest dar certo Lembrando que essa quest dela Você vai ter que fazer duas vezes ela Uma nessa run E uma em outra run Porque cada resposta Te dá um disco diferente Pra platina, tá bom? Então a gente vai chegar aqui Aí a resposta é que ele odiou o presente Tá? No caso, eu já falei isso pra ela Na transição eu mostro pra vocês A resposta que tem que dar pra ela Hey Did the gloves What? No In any case Vi a resposta que eu dei pra ela Então agora Próximo conversar com ela Pra platina Pra pegar o disco É lá Depois do boss Da 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 lebre negra Que tu enfrenta os três irmãos Depois o grandão E aí tu encontra o Alidoro Lá No final Lá Depois que tu enfrenta Eles Tu vai ter que ir lá Mata ele Quando tu voltar aqui Vai ter duas respostas Uma resposta Tu recebe um disco E a outra resposta Tu recebe um disco Eu vou deixar tudo na transição Quando chegar a hora Beleza? Mas o vídeo da quest Do Alidoro Eu vou fazer separado Então vocês acharam Que eu ia esquecer Né, família? Então o que acontece? Agora A gente vai Ir lá atrás Do local Daquela foto Onde o Vegnini É Decifrou pra nós O local Quando a gente pegou O recipiente críptico Lá Com o Lobinho Certo? Então vocês vão dar TP nessa região Aqui Chamada Caminho do Peregrino E aí é só vocês Verem o vídeo Seguindo aí Que eu vou mostrar Pra vocês O que vocês vão pegar Lá em detalhes Exatamente Onde O local Da foto Fica Tá bom pessoal? Fica aí Com essa partezinha Vem aí Sua O que ela Fica aí Tân Verem aí O que é isso? Então, família, nós vamos pegar esse último item aí Final aí, que é um fragmento estrela Vamos subir essa escada aí Vamos liberar a escada de atalho E na transição a gente vai voltar pra parte Pra as considerações finais desse vídeo Tá? Então, no mais, agora é isso aí Vai ali, upa o que vocês tem que upar Use os quartos que vocês tem que usar Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas que eu dei pra vocês Não deixe de deixar o seu comentário aqui Mais uma vez, muito obrigado por todas as mensagens de carinho Vocês que me mandam mensagem no direct dizendo Tchê, esse mês eu tô quebrado, não posso ajudar a gente Eu não tô pedindo nada, gente Apenas, a única coisa que eu peço é que vocês comentem se você assistiu o vídeo Pra gerar enganjamento Pra, se vocês gostarem do meu trabalho, pro meu canal poder crescer E futuramente eu viver disso Tá? Quanto a me ajudar financeiramente, cara Primeiro você tem que pensar em você Na sua família No seu cachorro Na sua sobrinha Na sua filha Da sua Sei lá, namorada Ou namorado, sei lá Eu sou como se A pensar em me ajudar, família Na situação É pensar tipo assim Ah, vou tomar uma coca e uma empada na padaria Vende na padaria, tu me ajuda Quando for nesse momento Primeiro se preocupem com as coisas de vocês Entendeu? Beleza? Estamos entendidos? Então se você é bagoste até o final Comenta aí Controle da Samsung Foi pro pau Não funciona mais essa merda Tá? Fique com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo Vai!